A Pito, o árbitro, deu a saída, a equipe do sétimo BPM, rola a bola no estádio Kleber Andrade. Vamos para a terceira final da Copa ACS. Apenas duas equipes das 16 que começaram nessa decisão grande finalíssima. E o Juizão, hein? Será que o Juizão também é patente alto? Que é paz, para falar a verdade. Eu tinha medo de marcar esse jogo, hein? Se me convidasse para apitar essa final, eu ia inventar uma desculpa. Lá vem o sétimo, bola na área, para o fundo, cruzamento, corte por baixo, sai pela linha de fundo, é escanteio. Do QCG que faz o corte, ainda não conseguiu passar do meio campo. Aí dominando as ações nesse início de jogo, olha a enfiada de bola, posição é legal, saiu do gol. Para fazer o corte o Auresiano. Aí vem o cruzamento, para o meio da área. Caiu, ficou pedindo ali a penalidade, o árbitro mandou o lance seguir, a batida por baixo. Caiu, caiu para fazer a defesa, o goleirão Guilherme. Aí o passe por baixo. Inverte a jogada, a bola chega na direita. Aí cruzamento de longe, tentou o toque de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do sétimo BPM. Aí vem a batida de longe. Bem para fazer a defesa, o Guilherme. Mais uma finalização. Leonardo Sardinha, Danilo Vieira participando, o pessoal falando do furtagol, do Bismarck. E aí vem o QCG, a batida de fora da área. Pegou embaixo, subiu demais. Da transmissão para eles. Ô, aquele grupo lá do condomínio, da pelada que você joga aí no final de semana. Com certeza você participa daquela peladinha morta, que é melhor do que esse jogo aqui. Olha o cruzamento para dentro da área, caiu para fazer a defesa o Auresiano. Protege bem, sai da marcação. Ainda ele, vai carregando. Aí faz o passe no Hemógenes. Pedalou, foi no fundo, invadiu a área, cruzamento para trás. Quem chega? Primeira marcação com o Emerson para fazer o corte. Aí o lançamento lá na esquerda, dominou o Hermógenes. Passou pela marcação dentro da área, o toque para trás. Vem chegando a equipe do QCG, para um lado, para o outro. Balançou, chutou em cima da marcação e ganhou o escanteio. Quarto hábito voltando. Eu acho que foi três minutos, consegui identificar. Três minutinhos, vamos até 48 nesse primeiro tempo. Dá tempo ainda de sair o golzinho. Vem o sétimo para o ataque. A batida para o gol. Para dar um susto ali no goleirão. A bola, o passe é para trás. Chega para fazer o corte o Emerson. Aí insiste o QCG. Bola para o Emerson, dentro da área. Aí fez o domínio, olhou para trás, o passe. Chegou a bola dividida e a defesa. Do goleiro Guilherme. Apita o árbitro. Rola a bola para o segundo tempo da grande final da terceira Copa ACS. Aí vem a equipe do sétimo no campo de ataque. Aí a batida. E mais uma vez. A defesa do goleiro Monteiro. Olha lá que está faltando aí. Ofensividade pelo lado direito. A equipe do sétimo BPM. Que vem aqui pela direita. Olha o cruzamento. Bola para dentro da área. O toque por baixo. Passar na frente do gol e não entra. Incrível a chance. Esse é o Estofel. Acabou errando o passe. E aí vem a equipe do QCG para o ataque. Emoji lá pela direita. Invadiu a área. Fez a fita na marcação. Ainda ele. Vai carregando. Tenta o espaço para o chute. Fez o cruzamento. A posição é legal. Batida por baixo. É do QCG. Abre o placar. Gusmão. Camisa número 10. Nove minutos do segundo tempo. Sai na frente. A equipe do QCG. Uma bela jogada do Emoji. Esperou o tempo certo. Fez o cruzamento. E aí ó. Livre de marcação. Na verdade não foi. Eu vou corrigir que não foi o Gusmão não tá. Na verdade foi o Camisa 7. O Puziol. Faz 1 a 0. Puziol. É o nome da fera. E vem o QCG mais uma vez. Olha o Emoji lá pela direita. Do jeito que ele gosta. Mais uma vez. Cruzamento para a área. Chegou a defesa. Afastando. Manda pela linha de fundo. É escanteio. Aí vem o QCG. Tá valendo. Segue a jogada. Aí o passe atrás. Gusmão. Fez o domínio. Tem espaço para a batida. Finalização no gol. Caiu para fazer a defesa o Guilherme. Aí o passe lá na esquerda. Domina. Encara a marcação. Levanta a cabeça. Vai no fundo. Coloca a velocidade. Invadiu a área. Cruzamento para trás. O passe vem chegando. A finalização por baixo. Não está valendo nada. Não está valendo nada. Voltava do impedimento. 56% dos votos aí. Das pessoas que participaram. Dizem que quem levantasse é o 7 BPM. Por enquanto está dando o QCG. Que está no ataque mais uma vez. É Hermógenes. Aí é batireto para o gol. E a defesa do goleiro Guilherme. Volta no Puziol. Aí tira da confusão. Abre na direita. Aí o Gusmão. Levantamento para dentro da área. O toque de cabeça. O Bolote não pegou tão bem assim na bola. Mandou pela linha de fundo. Tem cinco jogadores na barreira da equipe do QCG. Autorizada a cobrança. Aí chutou na barreira. Voltou e emendou de primeira. Direto para fora. Quem finalizou foi o Rebelo. Pessoal que nabrou com o Juizão. Achando que o Juizão está de sacanagem com 12 minutos. Mas foi generoso. Aí a cobrança da falta. Direto para o gol. Tocou ele na rede pelo lado de fora. Esse é o Andrade. Aí fez o passe no meio. Aí vem chegando o sétimo. Aí feda de bola. Subiu a bandeira. Não vale nada. Marcando aí o impedimento. Faltou um pouquinho de velocidade. E furtou gol. Autor puxar ali o freio de mão. Olha o lançamento. A posição é legal. O goleiro não saiu. Dentro da área. Batida para fora. Associação. Vai ser bacana demais. Aí vem o QCG. Olha o Guzmão. Cuchilou. Mesmo assim conseguiu o domínio. Aí Hermógenes. Fez a fita. Batida para o gol. Deu a defesa. 56 e 40. O Atom meteu o jogo até 57. Olha para o relógio. A pita. Final de jogo aqui no Kleber Andrade. O QCG é campeão da terceira copa da Associação de Cabos e Soldados. Está aí a festa. Pode comemorar. Pode comemorar. Pode comemorar. Pode festejar. Os jogadores em campo. A torcida aqui na arquibancada. Na transmissão. Aí fazendo a festa. Os jogadores. Vai ali comemorar. Com a torcida presente aqui na arquibancada. Torcedor também compareceu. Veio prestigiar. Veio valorizar. A competição da Associação. Estamos aí na terceira edição. Mostrando muita organização. Muita competência. Para realizar esse campeonato.